Fala galera, aqui é o Vilhena E hoje estamos de volta com um jogo totalmente bizarro aqui no canal Alguns de vocês já devem ter visto, já devem estar enjoados do jogo Porém relaxem, vocês não vão ver a mesma coisa Bom, vamos lá que esse jogo vocês vão rir bastante Começou Eu dei uma lida sobre o jogo e basicamente a gente tem que chegar na torradeira Já entendi mais ou menos como funciona então Vou pegar esse negócio aqui, ó Sai manteiga do demônio, sai tampa Joga ali embaixo Boa Sobe na mão Manteiga e dá uma esfregada pra passar a manteiga O que é isso aqui? Pode passar no pão isso aqui também Eita, tô com uns caroços agora Tem uma geleia aqui A gente quebra a geleia E passa a geleia também no pão pra ficar delicioso Já estamos com uma aparência mais comível Agora a gente dá um salto na cadeira e segura aqui Boa cadeira E vai subindo, vai Ai a cadeira vai cair, não Não cadeira Ah não, cai sim, cai sim que vai cair ali, ó Boa cadeira Beleza, estamos aqui em cima da mesa Ali está com formiga, então acho que a gente não pode passar nas formigas Passo pelo cantinho aqui Boa garoto Sobe aqui Estamos em cima da geladeira, vamos cair aqui agora Tem água ali, acho que a gente não pode cair na água senão a gente morre É meio estranho um pão morrer, né, mas ele morre nesse jogo Então vamos pelo canto aqui, ó Agora a gente tem que lançar o pão pro outro lado ali, ó Vai, segura Boa meu garoto Subimos aqui, olha só, tranquilo Belezinha Peraí que tem uma elevação aqui Boa, subimos Estou em cima do microondas aqui A tática agora é pular pra aquele lado lá Posiciono o pão aqui E lança ele Vai pão Vai Boa garoto Chegamos na torradeira, agora é só entrar Não, tomei a torradeira, merda Não era pra acontecer isso Meu, agora a missão ficou mais difícil Que a gente tem que desvirar a torradeira Porque eu sou muito burro Vem, torradeira Mel, puxa pra cá Fiz o mapa de novo pra encaixar na torradeira Eu não gravei porque senão ia demorar muito tempo Enfim, a gente tá no level 2 aqui Agora estamos numa sala, Mel A gente tem que chegar na torradeira ainda, né, é isso? Tô procurando aqui, não tô achando nenhuma torradeira Pra falar pra vocês, viu Eu acho que a gente tem que chegar naquela frigideira ali Mas antes, vamos passar aquela geleia no pão pra ficar suculento Mira aqui E vai Boa, meu garoto Grudou Linda Sobe no sofá Eu não sei se é na frigideira Eu vou tentar ir na frigideira Meu, mas pra ir pra lá tem que ir por esse quadro Que é o único jeito Cala a parede, pãozinho Vai, pãozinho Não, derrubei o quadro Puta, caguei tudo Tô vendo o intestino do pão Não, você marcha, pãozinho Por favor, meu Pãozinho não quer sair daqui Caguei o jogo Buguei Consegui bugar Ah, o pão tá saindo Tá caindo Boa, pãozinho Mel Não cai Agora tem que ser movimento rápido Vai Isso, boa Vai em pé Vai em pé, meu garoto Não cai Isso, vem pra cá Boa Boa Meu garoto Linda Escala aqui Linda, meu garoto Pode cair Pode cair Pode cair que você tá seguro E adivinha só Não era na frigideira que a gente tinha que chegar Já imaginava já, troca Vem pra esse cantinho aqui, pão Boa Costa aqui no cantinho Ah não O pão caiu atrás da estante Puta merda Agora deu ruim Vai Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Boa, garoto Boa Subiu Subiu Calma Calma Qual que é o esquema agora? Agora é subir a porta de vez Não vai cair Não Não, grudou Meu Deus Ai Não Não Ah Usabilidade, pãozinho Usabilidade, pão Meu, pra sair daqui Senão você vai Vai acabar sem o tempo ali Boa, meu garoto Já tamo do outro lado da porta Boa, garoto Já subiu na poltrona já Calma Eu acho que é ali que a gente tem que chegar Agora prepara e lança Grudou Boa, garoto Mas não é aqui também Vai merda também, jogo Vai, escala a janela Ah Meu Tô comendo meu pão Entrei na televisão Pão, canal de TV Meu Bom, curtindo o vídeo Deixa um gostei aí, demorou? Pra quem souber o que eu tenho que fazer aí Nessa fase do pão Que eu não tenho a mínima ideia Se esse vídeo for bem apoiado Eu trago mais um vídeo Da história do pão aí Por fim é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau